Oi galera tudo bem com vocês hoje eu estou aqui gente gente pera 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 aí você acha que eu vou deixar vocês assim vendo meu vídeo assim sem se inscrever no canal e sem dar um esse like eu vou te dar 10 segundos para você se inscrever pera aí pera aí já é muito não é três segundos já tá bom um dois três se inscrever já deixou seu like ok e deixa aí nos comentários para ver se você gostou desse vídeo ah pera aí hoje sabe por que eu tô falando bem baixinho porque hoje eu vou fazer a rotina da minha filha se chama Nina eu ganhei ela de uma menina muito muito a minha mãe aí ok aí foi eu assim pera aí por enquanto eu vou chamar ela de Nina mas coloca aí nos comentários qual é o nome de vocês querem que dê para minha filha ok ó então menina pera aí então não saia daí vem vem comigo vem 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 com a Mariana que sério vocês vão se investir muito nesse vídeo tá pronto e tá um pronto a menina 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 corta menina ai menina vem aqui ela é essa ela é uma coisa e nem vai fazer as coisas sozinha todo mundo já sabe disso Ela é assim ó, é porque ela vai mamar agora e todo dia eu faço assim nela Todo mundo já sabe pra ela rir Aí é porque ela chora, porque ela todo dia acorda com dois barcos Aí aqui veio os acessórios dela, lindo, 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 lindo Ela primeiro bebe uma mamadeira que eu mesmo faço antes dela acordar Que eu vou ensinar pra vocês, veio esse leite em pó E eu vou pegar uma colherzinha aqui pra pegar o leite em pó e colocar dentro da mamadeira Porque tem muita bagunça gente A gente deixa tirar isso aqui tudo mesmo Aqui a gente abre, por enquanto ela proscila de novo gente E aqui Não abre, mas aí a gente pega Mas eu coloco água Coloco água e o leitinho Tô brincando gente, abre Tô brincando, não abre Ok gente É bem fácil Pronto aqui Então E depois disso Ela gosta de leite Pronto Mininha Ela bebe o leite assim Para de chorar Ela sempre fica querendo Isso Ela não gruda bem Aí aqui tem esse suquinho aqui De maçã que ela ama E veio esse Brincadinho muito bonitinho que ela brinca E gente Vocês gostaram de vídeo? Mas peraí Não acabou não Que aí agora eu tenho que tirar a roupinha dela Aqui tá bem frio Aqui em Estados Unidos Quem falar que tá calor aqui Gente É mentira Porque aqui tá muito frio na minha cidade Não Mas vai que na outra cidade Existe que tá calor Então gente Eu vou colocar esse macacão lindo Nela De abelhinha Que depois eu mostro pra vocês Peraí Pronto gente Agora ela já está brincando Então gente Aqui Ela não gosta de ficar com a toquinha na cabeça Mas eu tenho que colocar nela Gente Gente Oxi Você acredita? Então Deixe seu like Gente Sério Dá muito trabalho Ela Fica muito Muito E ela tira O botão Do trem Aqui Ela fica Colocando a mão Aí aqui Eu vou mostrar As toquinhas dela Que eu não mostrei Antes A toquinha dela É roxa Com rosa Que eu vou colocar Nela Que ela tira Que você não vai tirar Ela falou que A única coisa dela Que queria Que queria É aparecer na câmera Então gente Deixe seu like E bye bye Gente Eu tô falando em inglês Bye bye Significa Tchau Ok Bye bye Pera aí Happy Morning Porque Happy Morning Parabéns Porque Gente Sério Eu ainda Não tenho Eu ainda Não ganhei nenhum like Mas parabéns Porque eu ainda Tenho sete Inscritos No meu canal Gente Parabéns Porque sete inscritos Já é muito Que não tinha nenhum Então Bye 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 bye